Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como resolver o problema da mídia offline. Quando você vai buscar um arquivo, normalmente você vem em arquivo, importar, mídia, e você vai na pasta desejada, ok? Vamos supor que você baixou um determinado arquivo, isso vale para imagem, áudio e vídeo. O que acontece nesse caso? O arquivo que eu puxei, esta mídia aqui, ela se encontrava nesta pasta, projeto Vegas. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, temos inúmeros conteúdos gratuitos todas as semanas. Então, eu tirei este arquivo que constava aqui nesta pasta, e aí ao tirar ele, ele já coloca aquela mensagem mídia offline. Às vezes você excluir o arquivo, ele foi para a lixeira, também é a mesma coisa, tá? Então você tem que voltar para a pasta original de onde você tirou. Vou puxar aqui para dentro da pasta, e olha só, apareceu aqui e não está mais mídia offline. Então, primeira coisa, toda vez que você vai fazer um projeto, é crie este projeto já na pasta desejada, já deixe uma pasta separada e reservada para ele, porque caso você precisa reeditar este vídeo, ou alguma mídia, aí você tem que deixar ele naquela pasta permanente, ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença, não deixe de curtir e se inscrever. Fica aqui o meu forte abraço, e até breve.